Eu tô riqueira na cara 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 Eu vou sentando e mandando o tempo, me vi o merete. Eu vou, senhor, o que é o polígico que arruou na maizorim. Eu vou, merete. Eu vou, senhor, o que é o polígico que arruou na maizorim. O que é o polígico que arruou na maizorim. Eu vou, senhor, o que é o polígico que arruou na maizorim. Eu vou, senhor, o que é o polígico que arruou na maizorim. Eu vou, senhor, o que é o polígico que arruou na maizorim. Eu vou, senhor, o que é o polígico que arruou na maizorim. Eu vou, senhor, o que é o polígico que arruou na maizorim. Eu vou, senhor, o que é o polígico que arruou na maizorim. Eu vou, senhor, o que é o polígico que arruou na maizorim. Eu vou, senhor, o que é o polígico que arruou na maizorim. Eu vou, senhor, o que é o polígico que arruou na maizorim. Eu vou, senhor, o que é o polígico que arruou na maizorim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O senhor mora aí, bíblia. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.